que seja um espaço de defesa da democracia, não é, pessoal? Esse é o espaço que a gente procura constituir aqui. Conversando com vocês, a gente fortalece a nossa luta e a gente consegue sempre manter atualizado todo esse conjunto de questões que são tão relevantes, que são tão importantes para o nosso país e que, infelizmente, uma parcela enorme da sociedade não tem a oportunidade de receber informações fidedignas, de receber informações isentas, porque acaba sendo refém daquelas informações que a Rede Globo oferece. Então, gente, vamos, para começar, colocar aí a hashtag LulaLivre. Vamos colocar a hashtag LulaInocente. Vamos colocar a hashtag VazaJato. E vamos colocar a hashtag MoroCriminoso, que é uma hashtag que tem aparecido aí muitas postagens que a gente tem feito. E me informe como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do som, para que a gente possa realizar aqui esse nosso bate-papo e atualizar um pouco aí as informações. Eu estou acompanhando, e vocês também estão acompanhando, não tem assunto mais importante na política local, na política brasileira. A repercussão internacional é muito grande do que as revelações que se tornaram públicas a partir das publicações do site Intercept. Não que, eu confesso para vocês, não que elas tenham trazido tantas novidades. Na realidade, elas trouxeram as provas daquilo que a gente já intuía. Elas trouxeram as provas daquilo que a gente já dizia. E por que a repercussão? Porque ela acaba chocando, ela choca. Quando as pessoas recebem, de maneira inequívoca, as provas dessa relação de compadril, dessa relação promíscua, dessa relação de cumplicidade entre a acusação e a defesa, as pessoas percebem que há um problema estrutural, há um problema conceitual no próprio direito penal brasileiro, no direito criminal brasileiro. Isso se explicita, no particular, no caso da Lava Jato. Enquanto um projeto de poder, enquanto um projeto de perseguição, a maior liderança popular do país, e um desejo, até então não manifesto, mas agora, com as mensagens fica claro, um desejo de usar qualquer artifício, de usar qualquer meio para que o Lula não pudesse ser candidato, e na hipótese de ter outro candidato, no caso o Haddad, de agir de todas as maneiras para impedir que a candidatura do Haddad pudesse ser uma candidatura vitoriosa. O que a gente observa nas últimas horas? Há claramente uma estratégia, uma estratégia para tentar bloquear, abafar, intimidar, intimidar a gravidade das coisas que estão sendo tornadas cada vez mais públicas. E essa estratégia, ela consiste em vários movimentos que se dão de maneira independente, mas organizados, articulados. Então, por exemplo, o fato dos ministros militares, dos generais, se manifestarem solidariedade ao apoio do Moro, isso é para dar, para dar senha, isso é para avisar a tropa de que os militares estão ainda, de alguma maneira, pelo menos parte deles, aqueles que têm cargos, e tem muitos deles com cargos, que os generais com cargos continuam sustentando o esquema do Moro. Não querem largar o osso. Não querem largar o osso. Segundo lugar, você observa nas últimas horas uma tentativa de intimidar, de intimidar, o próprio Intercept, os jornalistas do Intercept, quer dizer, o Moro fala, em crime continuado, da divulgação das informações, começa a haver um discurso para tentar justificar alguma medida contra os editores do Intercept. É claramente uma tentativa de intimidação, de constrangimento, articulada, que reverbera também em setores da mídia. E, em terceiro lugar, você observa, por parte da mídia uma tentativa, especialmente da Rede Globo, especialmente da Rede Globo, de minimizar, do tipo, olha, qual é o problema? Qual é o problema do juiz combinar com o promotor? autor? Hoje veio aquele Carlos Fernando, que era procurador da Lava Jato, aquele que era um fanfarrão da Lava Jato, e também deu uma declaração, deu uma entrevista, dizendo, olha, isso é muito comum, né? Eles estão fazendo tempestade em copo d'água, vocês estão querendo aumentar a importância, né? É um fato menor, como é um fato menor? A legislação brasileira é muito clara, o juiz obrigatoriamente precisa manter uma posição de equidistância entre as partes. O juiz não faz parte da acusação, nem faz parte da defesa. E, portanto, qualquer conduta por parte do juiz que, de alguma maneira, quebre esse paradigma, né? De independência entre as partes, evidentemente que ele comete um crime. E, na medida que ele comete um crime, toda a ação, todos os procedimentos que ele adota, evidentemente que são nulos, que são ilegais. Quer dizer, isso me parece tão primário, isso me parece uma coisa de tão fácil compreensão, que é um verdadeiro contorcionismo. O que nós estamos assistindo, um contorcionismo da mídia e um contorcionismo de alguns setores do judiciário, porque a grande maioria do judiciário, professores de direito constitucional, advogados, de uma forma geral, já se manifestaram, estarecidos, estarecidos, diante da gravidade disso que nós estamos assistindo. Mas a Globo tenta fazer o contorcionismo, alguns articulistas da Globo News, alguns, Merval Pereira, alguns juristas mais ligados à Lava Jato, eles tentam criar uma narrativa, criar um discurso de que não tem problema. Agora, me chama a atenção, me chama a atenção a declaração da doutora Gabriela Hart, a doutora, aquela que ficou no lugar do Moro, ficou no lugar do Moro quando o Moro sai para ser ministro da Justiça. Ela fez várias declarações, que ela vai mandar prender, que ela vai processar quem divulgar as conversas que ela participa. Por que razão? Por que razão a doutora Gabriela está de maneira tão fática, enfática, ameaçando, que vai mandar prender, que vai processar qualquer pessoa que divulgue o nome dela? Doutora Gabriela, a Lava Jato fez isso o tempo inteiro. O Moro, o Dallagnol, o Carlos Fernando, o Moro em artigos, muitas vezes defendeu que o vazamento era uma estratégia para ter apoio da mídia e criar um clima, um ambiente favorável na opinião pública, mesmo sabendo que o vazamento era ilegal. O Moro tem livros onde ele sustenta essa opinião, como foi o caso da divulgação, da interceptação telefônica, da conversa da Dilma com o presidente Lula. E agora a doutora Gabriela está aí ameaçando, fazendo manifestações, tentando criar um constrangimento, como se alguém aqui fosse imbecil ao ponto de não conhecer minimamente a Constituição Federal. alguns deles fazem apelos. O jornalista tem que dizer quem é a sua fonte. Meus companheiros e companheiras, a Constituição Federal está consagrada no seu artigo quinto, quando ela diz que o sigilo da fonte é garantido para os profissionais de jornalismo. o sigilo da fonte é uma garantia constitucional para algumas profissões, como é o caso também dos advogados, como é o caso dos médicos, que é o sigilo das informações do paciente, mas o sigilo da fonte é um dos pilares do jornalismo, da sociedade moderna. aliás, as ditaduras muitas vezes as ditaduras muitas vezes através da tortura da prática da tortura tentavam arrancar dos jornalistas a origem das informações que eles possuíam e que eles divulgavam. então é absolutamente assustador, é algo estarrecedor a gente vê algumas pessoas publicamente, alguns juízes, alguns promotores dizendo que é necessário descobrir quem é a fonte. Olha, se foi algum servidor do Poder Judiciário, do Ministério Público, porque a trua do Intercept nunca disse que foi hacker. Nunca disseram que foi hacker. Quem fala que foi hacker são os promotores. É o Moro. ninguém nunca disse isso. Agora, exigir, e quando vazava, vazava toda hora depoimentos, delações que foram divulgadas no Jornal Nacional, na Globo, na grande mídia, os procuradores e a juíza não lembraram naquela oportunidade de pedir punição e não pediram para que fosse identificado que os jornais, que os jornalistas informassem as suas fontes, eu não me lembro. Não me lembro dessa conduta, né? Então, eu assisto isso com uma certa dose de perplexidade por conta da hipocrisia, gente. Eu acho que a hipocrisia é uma das características mais marcantes, mais marcantes dessa pseudo se é que dá para chamar assim, elite brasileira, né? Que cheira a naftalina, carcomida pelo ódio, carcomida pelo ódio, carcomida pela inveja, que não aceita minimamente que as pessoas possam, muitas vezes, acessar a determinados espaços, a determinadas oportunidades que nunca tiveram e que hoje mal que mal começam a ter depois do governo do presidente Lula e nem isso, essa suposta elite carcomida que cheira naftalina aceita, aceita, né, pessoal? Por gentileza, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal e clique ali no sininho para receber informações atualizadas de sempre que a gente estiver ao vivo e a gente precisa cada vez mais fortalecer, né, esse nosso canal fortalecer esse nosso espaço como um espaço de informação alternativa, né, de uma comunicação que não depende dos grandes meios de comunicação para que a população possa, pelo menos, ouvir, né, a nossa versão a respeito dos fatos que estão em debate no país, né? Quando eu falo hipocrisia, gente, né, quando eu falo hipocrisia, por que eu falo hipocrisia? Porque, porque é uma moral seletiva, é uma moral seletiva, né, o Ratinho vai entrevistar o Moro hoje, mas não quer divulgar quanto que recebeu do Bolsonaro a título de defender a reforma da Previdência, o Bolsonaro molhou a mão de todos esses caras aí, Datena, Ratinho, Luciana Gimenez, nem sei quem são os outros, ele pegou dinheiro público, aí molhou a mão dessa turma toda, e aí botam ele e tal os programas deles, para ser elogiado nos programas, para falar bobagem de Silvio Santos, e aí, e aí, que se precisen do movimento e aí, tem a palavra